Música No repertório, borró, uma noite de música para homenagear Gonzagão. À frente do show, o trio Zé Ferino, que divide o talento com funcionários do CREA Minas. Para um dos vocalistas, este é um momento diferente, especial. A turma é boa também, mas é diferente. É diferente porque a gente já está acostumado a tocar o autêntico forró pé de serra. E de repente a gente depara com um grupo que nunca teve nessa linha de forró pé de serra e a gente tem que se adequar a eles, porque nós já temos nossa linha. Aí não vai fugir tanto porque eles vão cantar e tocar o forró pé de serra. E essa é a nossa praia. Sinésio é do Departamento de Comunicação do Conselho e Shirley Técnica em Informática. O talento à parte, eles mostram no evento Prata da Casa, em que os funcionários apresentam aos colegas o dom artístico que possuem. Para ambos, um desafio. Eu nunca fui muito dado a apresentação em público. Eu sempre brinco com violão. Em casa é mais um processo terapêutico também, né? Mas acho que é muito legal você estar participando. É um desafio para mim. O trio é muito bom, ajudou a gente em todas as dificuldades que a gente tinha. E vale até para a gente aprender também, né? Foi muito bom. Priscila é estagiária e também trabalha com música. Para ela, a situação não é tão inusitada. Por isso, dá uma dica aos colegas. Eu acho que é mais difícil você tocar para quem você conhece. Mas o melhor da música é você conseguir se divertir enquanto está tocando. E a minha dica é essa, divertir. E o resto acontece. Mesmo não vivendo da música, esses profissionais do CREA Minas mostram mesmo que tem talento. E o São Paulo, o povo e o São Paulo e o São Paulo cantam bonita. Quando ele pegar, o padrão nos avula. Quando ela, também, que são olhando aí. Bahia, me, Copacabão, chicote que eu chico. E aí